Eu vejo estrelas por aí Eu vejo estrelas por aí, eu faço paz pelo chão Mas não consigo resistir a tua aparição Uh, eu quero me perder inteiro Uh, depois me juntar de novo Uh, eu vou montar tudo do meu jeito E me desfazer do pedaço que tem você Uh, depois me juntar de novo